Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra fazer um desafio que, na realidade, eu estou começando a gravar, mas eu não sei se ele vai dar certo. Porque eu dependo de outras pessoas e, no caso, hoje eu dependo dos haters. Vocês acreditam? Porque hoje eu vou fazer o vídeo, os haters decidem o que eu vou comer. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, porque hater já diz, né? A pessoa já não te ama. Então, com certeza, eu vou ter que comer muita coisa ruim. Já sei que vai ter muita coisa que eu não gosto, porque provavelmente a pessoa vai dizer coisas que ela odeia e que talvez ela saiba que eu não gosto. Tipo, talvez um tomate? Talvez? Bom, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu vou procurar junto com vocês mensagens de haters e aí eu vou responder a mensagem perguntando alguma coisa pra comer, dizendo que eu tô gravando um vídeo. E aí vamos ver quem vai me responder, né? Porque eu não sei se esse vídeo vai dar certo, porque eu não sei se o hater vai querer me responder. Porque se ele me odeia, talvez ele não queira falar comigo, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que vão responder sim, porque sempre respondem nos comentários ou respondem no direct também. Um detalhe que vocês vão escutar muito barulho nesse vídeo, que eu deixei pra gravar no sábado, porque tava tendo obra a semana inteira no meu prédio. Aí hoje, pleno sábado, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui do lado de casa. Olhem isso. Simplesmente estão cortando todas essas árvores aqui. Então a galera tá ali, tá acontecendo obra lá. Enfim, ó, ó o barulho. Suave, tranquilo. Espero que vocês consigam pelo menos me escutar nesse vídeo. Mas enfim, até me afastei um pouco da janela pra ver se a gente consegue conversar sem a interrupção deste barulho. Eu preciso gravar pra vocês, pra este canal maravilhoso. Então, abri aqui as minhas solicitações de mensagem. Gente, tá muito barulho. Abri as solicitações de mensagem. Aí, tem aqui. Gosto muito de você. Meu Deus, você parece uma boneca. Ai, que lindos. Meu Deus, Barbie é tu. Mulher, você fica poderosa o cabelão. Enfim, graças a Deus. Eu sou muito, muito, muito grata a isso. Que desde o início, desde que eu comecei como influenciadora, como youtuber, eu recebo pouquíssimas mensagens de pessoas, sabe? Disseminando ódio, disseminando... Teve uma fasezinha aí que todo mundo já sabe qual é. Que foi um pouquinho mais. Graças a Deus, tipo, tem muita mensagem sempre elogiando, sempre admirando o meu trabalho. Pessoas que realmente, assim, mandam coisas positivas. E eu amo isso. Eu sou muito, 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 muito grata a isso. Mas, como o vídeo de hoje trata-se de haters, a gente vai procurar e vamos achar. Porque sempre tem, né? É impossível que hoje não tenha. Então, galera, é o seguinte. Procurei, procurei, procurei. Encontrei duas mensagens aqui no Instagram, tipo, dos últimos dois dias. Então, realmente... Ai, vocês são muito fofas. Eu só recebo mensagens lindas. Ai, que maravilhosos. Enfim, achei duas. Vou colocar as duas aqui. Óbvio que sem o nome da pessoa, porque eu sei que depois vocês atacam as pessoas. E eu não quero essa disseminação de ódio. Mesmo que a pessoa tenha disseminado pra mim, eu não preciso, né? Transmitir pro outro esse ódio. Não preciso disso. Ninguém precisa disso. Ninguém precisa fazer mal pra ninguém. A pessoa respondeu em um story. Que nojo. E no outro, se achando. E eu achei uma outra pessoa que botou, vai te catar. Então, eu já vou mandar mensagem pra essas duas pessoas pra ver se eles me respondem. E agora, como eu não estou encontrando mesmo mensagens no meu direct, eu tô indo pro TikTok. Porque o TikTok é assim... É campeão em disseminação de ódio. Eu nunca vi coisa igual. Tipo assim, não tem como postar alguma coisa e não tem alguém disseminando ódio. Então, vamos para o TikTok. E aí, lá, a gente procura mais mensagens. Então, galera, abri um TikTok que eu acabei de postar. Tem quatro horas. E aí, vamos para as mensagens. E aqui, eu tenho certeza absoluta que teremos. Então, galera, é o seguinte. Separei alguns TikToks aqui. No caso, alguns comentários do TikTok. Primeiro, ridícula. Segundo, eu fui em várias dancinhas. Várias coisas mais velhas. Por exemplo, esse aqui é do dia 23 de dezembro de 2019. Faz tempo. Dá tempo de apagar, amada. Porque não gostou da minha dança, aparentemente. Dia 11 do 1. Talarica. A coisa que eu... Acho que a única coisa que realmente as pessoas mandam, tipo assim, de ofensa, é esse talarica. Que, no caso, não me ofende. Porque, né, eu sei que eu não fui. Mas, enfim, bora lá. Só eu que não gosto dela, dia 13 do 1, tem este comentário. Próximo. Dança nada. Dia 22 do 2. Já tem um monte de comentário embaixo da galera defendendo. Vamos pegar mais um. Eu acho que a Carol não consegue ficar um vídeo sem se achar. Dia 28 de fevereiro. Também já tem comentário embaixo defendendo. Então, agora, eu vou pegar o perfil dessas pessoas e vou enviar uma mensagem pedindo pra elas me dizerem coisas pra eu comer. Talvez elas queiram ser queridas, se arrependam de ter feito esses comentários e sejam amáveis comigo. Talvez. Mas eu acho bem difícil. Então, voltarei assim que a galera começar a responder pra, né, comer o que eles me mandarem. Voltei! Já até escureceu, mas o bom de tudo é que... Paz! Parou o barulho, né, porque a galera demorou tanto pra me responder que até o barulho acabou. Mas tenho aqui todos os desafios. Realmente, a maioria respondeu. Já temos desafios suficientes pra eu realizar. Não é mesmo desafios, né? É. Não tem um desafio, basicamente, porque tem umas coisas bem ruins aqui pra eu comer. Então, vou botar o print pra vocês, né, obviamente cortando a pessoa. Mas, basicamente, vamos lá. Primeiro que respondeu... Respondeu... Cebola. Eu achei o máximo. Eu dei essa liberdade. Eu falei, pode ser bom, pode ser ruim. E você quer? Quero cebola. Então, vou ali pegar uma cebola. Então, estou aqui. Eu e ela. Porque eu já chorei só pra cortar aqui, ó. Já tô com o olho todo. E vamos lá, né? Nossa, cheiro! 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 Que ruim! Olha, é bom que ruim. Bom! Cebola realizada. Hater número 1. Tá aqui. Teu desafio completo comi. Eu já entendi por que o hater falou isso, né? Provavelmente, deve ter sido aquele que me chamou de talarica. Aí, não quer o quê? Que eu beijo meu namorado, né? Porque botou logo uma cebola. Eu tô com bafo de cebola até 2024. Mas, enfim. Próximo. Então, aqui o próximo hater escolheu aqui. Odeio atum. Come atum. Então, vamos comer atum, né? Vamos comer atum. Pronto, querido hater. Aqui estou com atum em pedaços no óleo. Vou abrir aqui. O cheiro. Delícia. Aqui estou eu e este atum maravilhoso. Gente, quanto óleo, né? Que ruim. Vamos ver aqui mais um. Olha, eu fui toda mal educadinha. Oi, tudo bem? Estou gravando vídeo. Ainda agradeci. A pessoa me mandou comer berinjela. E eu botei, obrigada. Porque assim, a pessoa já me odeia, né? Então, não vou querer que ela me odeie mais. Me chamo de mal educada e tal. Até porque eu sou super educada. Então, pelo menos eu fui educadinha com a pessoa. E me mandou comer uma berinjela. Então, vamos comer berinjela. Tcharam! Eu e ela. A berinjela. Uh, rimou. Vamos lá? Capdex. Uma gosta de abacate. Oh! Ela é muito ruim. Assim. Ah, berinjela. Comida com sucesso. Gente, olha. Parece abacate. Próximo! Hum, agora. Um do Instagram lá. Aquele que tinha falado o que eu me acho. Me respondeu coisa mais querida do mundo. E me mandou chupar um limão. Então, eu estou aqui com o limão. Eu e o limão. Meio limão. Meio limão. Para chupar o limão. Eu e o limão. Com o limão. Para chupar o limão. Uh! Ainda mais de mais. É o... Falei isso. Você consegue enxergar. Eu me arrepiei inteira. Ah! Vamos lá. Cara, olha isso. Dá para ver? Eu estou arrepiada. Próximo! Gente, esse aqui. Eu confesso que eu acho que ele é o pior. Ele e ela, né? Foi o pior hater de todos. Tipo assim, que é hater de verdade. Só que eu acho engraçado. Que é hater, né? Supostamente odeia a pessoa. Mas sabe que eu não gosto de tomate. Escreveu aí. Não odeia tomate? Então, no caso, escreveu tomata. Não odeia tomata? Então come tomate. Aí, eu ainda respondi. Eita, cacá. Obrigada. E aqui estou eu. E o meu inimigo mortal. Que todo mundo que assiste esse canal maravilhoso sabe que eu odeio tomate. Mas tipo, muito, 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 muito. Tipo assim, as pessoas perguntam, ai, o que que tu odeia? Todo mundo responde, ai, falsidade. Tananã. Eu. Tomate. Odeio tomate. Odeio. Odeio. Não consigo sentir. Essa sementinha aqui, sabe? A casca eu não vejo problema. Só que esse... Esse líquido me... Então vamos lá. Nossa senhora. Olha, de novo. Arrepiou toda, de novo. Nossa, ou. Não consigo acreditar que alguém consegue gostar disso. Tem gente que come tipo fruta, né? Acho que uma medida está boa, né? De tomate. Estou pensando aqui, por que que eu tive essa ideia? Que era óbvio que as pessoas iam fazer isso comigo. Eu não sabia que os haters sabiam que eu odeio tomate também, né? E o último, galera. Porém, não menos importante. No caso, o pior de todos. E eu achei que o tomate ia ser o pior. Mas aí chegou um assim, ó. Pra detonar com o tomate. O tomate foi ruim. Horrível. Mas esse aqui. Oi. Se vai ser ruim, come ovo cru. Cês têm noção? Cês têm noção? Eu vou tentar. Porque vocês sabem que eu faço tudo por esse canal maravilhoso. Antes de tudo, antes de eu quebrar esse ovo, deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso que eu faço tudo por esse canal, literalmente. Eu vou quebrar o ovo aqui. Tá meio estranho esse ovo. Sem querer dizer nada. Me já dizendo, tá molão. E morreu. Enfim, galera. Nossa, eu não tô bem. Foi muito ruim. Eu confesso que eu até me arrependi um pouquinho desse vídeo. Achei ele muito pesado pra mim. Não achei que meus haters iam me odiar tanto assim. Mesmo eles sendo haters, vou dar valor pra galera que me ama e só. Vou esquecer que existem esses haters. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todos esses desafios. Quem ficou até o final, comenta a hashtag ovo. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito vocês, né? Pra fazer esse vídeo, eu tenho que amar muito. Tchau, tchau.